Vamos voar que todo mês-versário você voa! E é o maior Buda fora da Tailândia. Alguém gostou de batata doce. Choro sim. Pra que falar disso? Pra que expor, sabe? Pra que mostrar isso? Oi, gurias! Tudo bem? Hoje eu tô fazendo a abertura do vídeo junto com a mamãe. Tentando tirar o meu sapato com a roupa linda do mês-versário que eu já tô. Oi, gurias! Hoje a gente vai começar esse vídeo juntas, que é a comemoração do mês-versário de sete meses da Cecília. O tema é frutinhas, como vocês podem perceber por essa princesa maravilhosa. O tema é frutinhas em comemoração à minha introdução alimentar. Gente, quem fez esse vestido impecável pra Cecília foi o pessoal do estilo lúdico aqui da Grande Vitória. E eles fazem, assim, roupas de festas de todos os temas, assim. Tanto de mês-versário, né? Que é o romperzinho. Mas eles fazem vestido pra aniversário. Fazem até pra batizado, gente. Incrível! Lindíssimos! Com certeza eles vão fazer todos os próximos da Cecília, né? E eu vou deixar o Insta deles aqui pra vocês. Então, já vai lá no Insta deles. Confiram todo o trabalho do pessoal do estilo lúdico. Conseguiu tirar o sapato? Hein, princesa? Conseguiu tirar o sapatinho? Não era isso que você queria? E ficou simplesmente impecável, gente. Ficou lindíssimo. Amei muito, muito, muito. Vou postar pra vocês fotos lá no Insta. Então, sigam o meu perfil lá no Insta também, que eu vou mostrar todos os detalhes por lá. Né, princesa? Mais um mês-versário pra nossa conta. E olha só, gente. Que lindo que ficou. Sete meses da Cecília. E o tema é o quê? Frutinhas! Isso mesmo, gente. Olha que gracinha que ficou. Eu achei que ficou um amor lindíssimo. A decoração. Vocês sabem que é sempre lá da muita farra. A gente escolheu tudo nas cores de vermelho, verde e amarelo. Eu achei que ficou lindíssimo. São as cores das principais frutas, né? E eu amei, gente. Sério. Essa mescla de caixas coloridas, sabe? Esses detalhes da mesa. Olha essas louças, gente. Que gracinha. Essas louças de abacaxi aqui. Essa melancia. Muito gracinha, gente. Sem condição. Olha uma bandeja de melancia também. Tudo, tudo, tudo. Lá da muita farra. Vocês sabem que são nossos parceiros. E a gente ama a decoração deles. Esse bolo lindíssimo aqui. Lá da Vivi Bolos. Com recheio de abacaxi com coco, doce de leite e quatro leites. Deve estar sensacional. Assim como todos os bolos que a Vivi faz, gente. Pra quem for aqui da Grande Vitória, encomenda seus bolos com a Vivi. Porque, é sério, não tem melhor. Não tem melhor. Todos os meses ela nos surpreende, gente. É sério. É perfeito. E sem condição nenhuma pra essa papelaria de luxo da Artre. Gente, olha só. Ela fez os topos de cupcake de melancia. De melancia? Ah, não. A saia de melancia, mas o topo de abacaxi e de banana. Aqui também, ó. De melancia com os detalhezinhos de morango. Eu amei, gente. Essa mescla de frutinhas, sabe? Bem diferente, assim. Uma frutinha da outra, mas que ao mesmo tempo conversam e combinam, né? Então, assim, achei que ficou lindo. Tem muito mais pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. O nosso set, né? Todos os meses a gente tem o numerozinho. Em 3D do mês que a Cecília está comemorando. Aqui as caixinhas de triangulozinho, né? Olha que graça, gente. Simplesmente lindíssima com todas as frutinhas, né? Esse topo de bolo perfeito aqui. Perfeito demais. Junto com o bolo da toalha de piquenique que a Vivi fez pra gente. Olha como ficou lindo esse topo de bolo, gente. Esse topper de bolo com Cecília 7 meses. E a mescla de todas as frutinhas que eu pedi pro pessoal da Artre fazer. Aqui também. Olha só, gente. Que gracinha que ficou. Sério, eu tô apaixonada. Apaixonada. Ficou lindíssimo. Do jeitinho que eu queria. Do jeitinho que eu esperava. Bem colorido. Assim como é, né? As frutas, as cores das frutas bem coloridas. Eu amei, gente. Amei muito. Todos os meses eu digo que é um dos mesversários mais lindos que a gente já fez. Sinal que todos os meses a gente se surpreende, né? Isso é muito bom. Eu achei que a decoração ficou linda. Maravilhosa. E agora eu vou deixar pra vocês aí um takezinho meu e da Cecília, né? Que é a estrela dessa festa. O motivo da nossa grande comemoração à vida dela. Então eu vou deixar pra vocês um takezinho nosso, comemorando mais um mês da vida da nossa princesa. Vamos voar de novo. Vamos voar que todo mês-versário você voa. Todo mês-versário a Cecília voa. Todo mês-versário a Cecília voa. Uh! Pra comemorar mais um mês, filha. Parabéns pra você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Muita bandeira. Viva! Viva! É pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. A, two, one, Cecília, Cecília. É, amor. Viva você. Viva Cecília. Viva! Viva Cecília. Viva Cecília. Viva Cecília. Se inscreva no canal 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 Gente, voltei Olha o jeito que tá meu cabelo Toda vez que eu gravo vlog parece que eu sou louca, né gente Porque esse cabelo só é Jesus Tô com muito cabelinho novo Que caiu bastante cabelo No pós-parto, agora tá crescendo Então tá, uau Cecília tá dormindo, voltamos da pediatra Ela dormiu no carro, minha mãe colocou ela lá no bercinho Falei pra vocês no vlog anterior, né, que Cecília tá com bronquiolite A gente tá tratando Hoje tivemos o retorno, né, na pediatra Faz quatro dias que ela foi diagnosticada com bronquiolite A gente começou a fazer fisioterapia respiratória, lavagem nasal, nebulização, tudo Daí hoje a pediatra receitou um remedinho também, um xarope Porque ela tá com bastante tosse, então ela também vai tomar um antialérgico E agora eu tenho que organizar algumas coisas aqui em casa Gente, é incrível, assim Os dias passam que eu nem vejo, sabe Meu Deus, tipo, passa muito rápido Muito rápido Inclusive Amanhã eu tinha que dar a vacina da Cecília de gripe, né Vou vacinar ela contra a gripe E eu ia vacinar ela amanhã, que é sexta-feira Eu sempre vacino de sexta Porque aí se ela ficar ruinzinha sábado e domingo Acaba que o Bruno consegue me ajudar um pouco mais com a Cecília, né Claro, agora minha mãe tá aqui, né, com a gente uns dias Mas quando tá só eu e o Bruno Eu sempre vacino a Cecília de sexta-feira Dias de sexta-feira, né As vacinas do mês Porque se ela der febre, se ela não dormir à noite, coisa assim É mais fácil pro Bruno conseguir me ajudar de madrugada E me ajudar durante o dia também Porque nos dias de semana ele trabalha direto, né Então às vezes eu preciso da ajuda dele Ele não tá em casa, ou ele tá no escritório, ou ele tá em reunião Então a estratégia que a gente tem é sempre vacinar dia de sexta-feira Daí amanhã ia ser a vacina de gripe, né Mas eu tô gripado, o Bruno tá gripado E eu tô com a garganta arranhando O Bruno tá com dor de garganta A Cecília tá com bronqui... Gente, a família toda pesteada, sério Aí eu não vou vacinar a Cecília amanhã Porque se der febre, a gente não vai saber se é da gripe que ela está Da bronquiolite Ou se é da vacina Então a gente vai deixar pra vacinar só na semana que vem Inclusive eu também tenho que tomar A vacina da gripe E Bruno também É, minha gente Os dias passam que eu nem vejo Hoje de manhã eu acabei nem gravando pra vocês Mas a veterinária dos pets, né A Aline, veio aqui em casa vacinar eles, né A gente sempre vacina todo ano certinho Gente, enroscou a minha correntinha aqui, ó Socorro A Aline veio aqui em casa E aí a gente quis vacinar os pets, né E eles sempre tomam as quatro vacinas por ano, né Que é gripe, raiva, giardia e a V10 Ou é V8, não me lembro Que é a múltipla, né Uma vacina múltipla E eles sempre vacinam todo ano, né Então todo ano a Aline vem aqui em casa vacinar eles Então hoje foi dia de vacina Pras crianças de quatro patas E é isso, gente Vou continuar aqui organizando a casa Organizando as coisas Ó, tem bastante coisa em cima daquela mesa Pra eu arrumar Lá, lá Pra eu arrumar E é isso, bora O que que você tá procurando? O que que você tá procurando? Ação Você brinca, 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 brinca com a mamãejinha Aí eu vou filmar você Você não brinca mais pra ficar se olhando Hein? Sua maravilhosa Eu quero ter o teu amor próprio Ela brinca, 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 brinca comigo Aí quando Eu começo a gravar Olha o cabelo da mãe louca Aí eu começo a gravar Aí ela fica o que? Querendo se olhar Na câmera Porque ela é muito malavilhosa E a mãe esmaga Até não poder mais Até não poder mais A mãe esmaga Deliciosa Gente, apresento a vocês O meu novo vício Banana esmagada com leite ninho E tô dando uma sopinha aqui pra Cecília Que nem é sopa Era sopa, mas não tem caldo Então Vamos papar, minha filha? Vamos, amor Tudo descabelada Qual a chance desse neném comer Se olhando na câmera? Qual a chance? Vamos papar, filha? Tó? Pega, filha, na mãozinha Cecília, come Isso, a Cecília A Cecília Ai, que delícia Foi? Ai, um pouquinho Foi Sopinha de cenourinha Batatinha Franguinho Chuchu Abobrinha Delícia, mamãe que fez Gente, introdução alimentar por aqui Anda o quê? Devagar quase parando Com ela com gripe, né? Tem fome nenhuma Ainda mais a mãe querendo filmar ainda Devagar a gente vai, né? Filha Gente, vocês não estão entendendo Pela primeira vez A Cecília comeu Muito Ela quase zerou o pratinho Só sobrou esse restinho E tinha tipo Três vezes mais que isso E agora tem pérola Tem canela Tem todo mundo aqui embaixo, né? Pra comer o resto da sopa dela Meu Deus do céu Pega com a mão Pode comer com a mão, minha vida Tava com fome Isso que ela mamou Não faz muito Ó, meu amor Ainda quer comer, meu amor Tá, tem mais aqui na colher Ó, Cecília Meu Deus do céu Ai, sopa no zóio Pior que arde, né? Eu acho Apesar que não tem sal Vamos limpar? Vamos limpar essa bagunça? Bom dia Quem é que tá aqui, ó No canguru com a mamãezinha Sentada no canguru Em minha vida Bom dia Bom dia Bom dia Mais alta um pouco, né? Ter o tronco um pouquinho maior Pra que aqui Ela ficasse com a cabeça Mais pra cima Diga Mas eu vou crescer Eu vou crescer Vai ficar tudo bem Daí por isso que eu coloco Essa toalhinha aqui Porque ela fica com a boca Bem aqui nesse negócio O dia começou cedo A gente foi na fisioterapia respiratória Já fizemos a sessão, né? E agora daqui a pouquinho Vem mais uma fisioterapeuta Aqui pra casa Fazer a aspiração nela Porque onde a gente faz A outra fisioterapia A moça não faz aspiração E a gente quer que faça A pediatra pediu pra fazer Então vem outra moça aqui em casa Daqui a pouquinho Fazer a aspiração No narizinho dela Tirar o catarro, né? Pra ela melhorar Eu também tô com Tô congestionada Tô com resfriado Dor de garganta Ai, ai, filha Muda o tempo Todo mundo fica doente, né? Mas todo mundo vai ficar bem Tá tudo certo Tô organizando a casa Dando um jeito Organizando a bagunça dessa mesa Que era pra eu ter organizado ontem Não deu E aos poucos A gente vai colocando a casa em ordem, né? Sempre a minha prioridade é ela Então primeiro as pessoas Depois as coisas Enquanto eu faço as coisinhas Ela fica aqui comigo Me acompanhando Às vezes ela fica brincando Aqui na brinquedoteca Que inclusive tá uma bagunça Mas agora que eu tô Pra lá e pra cá Não consigo ficar vigiando ela O tempo todo Aí eu tô levando junto E ela ama Fica passeando Vendo as coisas De outra perspectiva, né? Filha Quem é que já fez Fisioterapia hoje? Filha Duas vezes E agora tá brincando com o neném Olha o mix de estampa, né? Peguei uma Minha mãe pegou uma calça Eu peguei um casaco Que não tem nada a ver com a calça As meias de frio E é desse jeito Que a minha jeca fica em casa E olha só, gente O meu neném É o neném da Cecília Senta aqui, filha Cuidado Olha o neném da Cecília O neném da Cecília Que lindo Nossa, beija Na boca do neném É teu neném Enquanto a mamãe faz o quê? Guarda a roupa lavadinha, ó Tudo lavadinho Olha ali Olha ali a esperteza dessa guria E eu vou guardar a roupa, gente Bora organizar essa casa Aos poucos a gente vai dando conta Oi, gurias Tudo bem? Hoje é um domingo A gente tá recebendo visita Nossa amiga Mayra Está aqui em casa E a gente vai agora visitar Um ponto turístico aqui do Espírito Santo Que é um mosteiro Então a gente vai pra lá Tem uma estátua gigantesca de Buda Enorme E é a maior estátua de Buda Fora da Tailândia Olha só que legal Então a gente vai lá pra conhecer A Mayra adora essas coisas Então eu já fui uma vez Junto com o meu pai E com a Vera E agora a gente vai levar a Mayra pra conhecer Aproveitar o domingo passeando um pouquinho Espero que gostem do vlog E vamos passear com a gente Quem é a minha princesa mais linda Que tá indo passear? Hein? Quem é a minha princesa Que tá indo passear? Me conta Hein? Com esse look maravilhoso aqui Todo xadrez de melancia E esse bucho Hein princesa Vamos passear? Vamos Minha vida Os olhos inchados Estamos chegando Olha só É muito grandão Chegamos Olha aqui filha Um Buda grandão E a roupinha dela Gente Toda de vichy Aqui gente Chegamos Na cidade de Ibirassu Aqui no Espírito Santo Fica uma hora e meia Mais ou menos De Vila Velha Que é onde a gente mora E aí Aqui é um Ponto turístico Super conhecido Tem um mosteiro Que aí Se eu não me engano Dá pra agendar visita No mosteiro Pra conhecer E tudo Mas a gente não agendou E aqui tem o Buda Pra vocês terem noção Do tamanho das pessoas Ali embaixo Ele é muito grande Ele é mais ou menos Do tamanho do Cristo Redentor E é o maior Buda Fora da Tailândia Enquanto eu fui com a Maíra Lá em cima Tirar foto Quem ficou aqui embaixo Na sombra Oi princesa Tá babada Toda babada Toda babada Princesa Hein Princesa linda Oi amor Vai toda linda De lacinho De tênis Volta toda esbugalhada Tadinha Capotada Sem tênis Sem laço Sem calça Só de meia Deixou a dignidade lá Né filha Querida Capotada Já estamos no shopping E o almocinho de domingo Vai ser o que? Xuxi Comida japonesa Que a gente ama Chegamos em casa E agora? Quem vai comer? Abóbora e carninha Meu amor Você? Ela tá aprendendo A comer sem cuspir Gente Opa Vou pegar uma carninha Ai a mamãe fez carninha Delícia pra ela Hum Hum Gostoso amor Ó Ela tá começando A aprender a comer Sem cuspir Muito bem Bom dia Galerinha Bom dia Alguém ó Já acordou Tá aqui brincando Ai que legal Ai que legal É filha Brinca É muito legal Esse Quem é que já tá quase Engatinhando É a Cecília É É É você Amor É você Que tá engatinhando É você Minha vida Chegou Vai derrubar Eita Gente Vim pro mercado Fazer umas compras da semana Assim E fui comprar macarrão Pra fazer sopa Que eu amo sopa Né gente Pra mim sopa é janta E é almoço também Não é só janta não Eu amo E aí olha o que eu achei Fazia milhões de anos Que eu não via isso Tá certo que eu também Não como isso Desde que eu era muito criança Mas olha que bonitinho Gente Sopa de letrinha O alfabeto Que bonitinho Eu acho que eu vou levar Isso aqui pra fazer sopa Que eu comprei É esse Macarrãozinho aqui Que eu gosto de fazer sopa Com cabelinho de anjo Sopa de legumes Com cabelinho de anjo Mas eu achei Muito gracinha Isso aqui gente Olha isso Acho que eu vou trocar Eu vou deixar aquele E vou levar esse daqui Pra fazer sopa de letrinha Ai que bonitinho Quem é que vai comer Um papá muito delícia Agora Hein Olha só Primeira vez que eu vou dar ovo Pra Cecília Então a pediatra pediu Pra fazer separado A clara da gema E ai aqui tem batata doce Ou seja O combo do pum E deixei alguns pedaços Pra ela pegar na mãozinha Mas ai eu tô dando assim Separadinho E o ovo Ele é bem alergênico Então assim A gente já tem que dar Com bastante atenção Por isso que eu tô dando Também separado Que a pediatra pediu Pra dar separado Mas vai dar tudo certo Né filha Em nome de Jesus Não vai ter alergia ao ovo Pelo amor de Cristo Então vamos lá Filha A mãe vai dar Pra você segurar na mão Segura É segura aqui Segura aqui A sua batata doce Experimenta É Opa Tocinha mãe Tocinha Pega Que a mamãe vai dar Na colherinha Pra ver se você gosta Começou bem Começou bem né filha Começou guspindo Tudo pra fora já Vamos de ovo Ó A parte favorita Da mamãe A gema Tome meu amor Ai que delícia Esse daqui Come Hum Mal e mal Tudo muito seco Hoje né filha Batata sequinha Ovo é seco Alguém gostou de batata doce Tamanho do pedaço Alguém gostou de batata doce sim Gostou minha vida Isso amiga vai treinando Dos seus próximos Se for Pelada Peladona 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 É Já vai sair andando Pituca E agora Como é que tira essa roupa Duas chunguinhas Vai na Estiquinha Podia 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 O carro Proja dela Para de me zoar Mãe Hoje é dia de foto Dessa ninega linda Hein picheja Vamos fazer foto Vamos fazer foto sua De sete meses Peta Toda tinta Vamos filha Fazer foto Vamos vamos Gente hoje é dia de fotos Da Cecília E depois a gente vai Dar um rolê no shopping Dia de garotas Hoje Então agora A dez horas Temos horário no estúdio Vamos fazer as fotos dela De sete meses Depois a gente almoça No shopping E tem a tarde Livre Para ficar lá Quero fazer minha unha Minha sobrancelha Que está só pela misericórdia Bora Ou a outra Ou a outra aqui Achando que é a dona Da casa E aí Tá boa essa folga Minha filha Não E ela usa a almofada De travesseiro Na cabeça mesmo Você olha Pérola Quem não te conhece Que te compre De travesseiro De travesseiro Minha filha E promise E depois das fotos A gente faz o que? Vem pro shopping Hoje é feriado Aqui no Espírito Santo Eu acho que é feriado De solo Espírito Santense Um negócio assim E aí As lojas ainda estão fechadas Abre só as duas da tarde Agora é meio dia E aí eu vou almoçar E depois a minha mãe E a Maíra Vão almoçar Mas elas vão em outro restaurante Por isso que eu vou almoçar primeiro Pra também poder ficar Com a Cecília depois Eu tava morrendo de vontade De comer McDonald's Então peguei Batata Fanta E o lanche E aí depois a minha mãe E a Maíra Vão comer prato feito mesmo Mas eu queria lanche Então eu comi aqui E a Maíra foi passear Com a Cecília de carrinho Pra ver se ela dorme Andando de carrinho Oi amores Já estou em casa Nem sei qual foi O último take Que eu gravei pra vocês Acho que eu tava no shopping ainda Mas é que eu estava No shopping fazendo um negócio Que eu ainda não posso contar pra vocês Mas logo Logo, logo eu poderei Logo vocês vão ficar sabendo Inclusive esse era um dos assuntos Assim que eu queria Abordar aqui com vocês E que eu também Abordei lá no Instagram O quanto Eu percebo que Tanto eu Quanto muitas outras Influenciadoras também Acabaram Tomando esse rumo Sabe De expor Um pouco menos As coisas Mesmo que a gente Trabalhe com isso Eu tô aqui Me arrumando pra dormir Então eu vou bater Um papinho com vocês Rapidinho Mas Eu tenho percebido Que às vezes Os meus vlogs Eles ficam Meio picados Assim, sabe Eu gravo um pouquinho Um pouquinho no dia Um pouquinho no outro dia Um pouquinho no outro dia Ele não é mais um vlog Assim de sequência Eu acordo Eu tomo café Aí eu faço alguma coisa De manhã Aí eu faço almoço Não é essa sequência Não é essa história Linear Pra vocês E talvez vocês Se sintam até um pouco Perdidas aqui Acompanhando os vlogs Porque às vezes Vocês pensam Meu Deus A menina tá no shopping De repente não tá mais De repente já tá Brincando com a Cecília De repente sabe Então assim Eu entendo que talvez Pra vocês Até fique um pouco confuso Mas eu acho que Duas coisas A primeira delas É que realmente Com a Cecília Fica mais difícil De eu ficar gravando O tempo todo Como eu gravava Os vlogs antes Até a Cecília nascer Mais ou menos Os meus vlogs Eles eram de um dia Então eu pegava A câmera de manhã Gravava o dia todo E à noite eu finalizava O vlog E mostrava pra vocês Como tinha sido O meu dia E desde que ela nasceu Isso às vezes Não é tão fácil de fazer Porque às vezes Eu vou gravar Ela precisa de mim Ou eu vou gravar Eu tenho que dar mamar Ou eu tenho que dar comida Ou eu vou brincar com ela Né? Então Acaba que As coisas vão acontecendo E nem sempre eu consigo Gravar naquele momento E aí às vezes Tipo assim Passa um dia todo Eu gravei Três, quatro takes Só E aí eu penso Não Não vai dar um vlog Isso Não vai ser interessante Pras meninas, né? Então eu vou gravar Continuar gravando amanhã Só que daí no dia seguinte Acontece a mesma coisa Eu gravo poucos takes Por dia Por isso que às vezes Eu junto Vídeos de três, quatro dias De vlog, né? Pra que tenha realmente Um conteúdo mais legal Pra vocês Já que fica Meio picado Assim, né? Essa questão Dos vídeos De não ficar Algo tão linear Tão sequência As coisas que vão acontecendo, né? E outra coisa É que assim Eu acho que O pessoal da internet Tá todo mundo Meio cansado De exposição extrema Sabe? Eu tava vendo até Uns vídeos assim Que o Instagram Me deu como recordação Uns vídeos de 2019 Se eu não me engano E eu tava vendo assim Que Foi uma vez Que o Bruno Pegou uma intoxicação alimentar E eu comentei lá no Instagram Que ele tava com Piriri, né? Diarreia E aí eu Eu fui assistindo Os stories de 2019 E eu via Que eu relatei Todo o piriri do menino Toda a intoxicação alimentar Que ele teve febre Que ele teve intoxicação alimentar Porque ele comeu açaí O açaí tava Acho que já tava estragado Tava velho Sei lá E aí acabou Que, né? Deu ruim no estômago dele Ele teve piriri E aí eu relatei Assim Muito disso Lá no Instagram Hoje é algo Que eu não faria mais Sabe? Eu acho que eu não Não tenho que ficar contando No Instagram Quando a gente tá com piriri Por exemplo Entende? Então eu acho que O meu filtro hoje Das coisas que eu vou expor Ou não Ele aumentou muito Eu acho que não só eu Várias outras pessoas Também aumentaram esse filtro, né? Eu acho que Tanto as pessoas Que trabalham com a internet Cansaram um pouco Dessa coisa de exposição 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 Quanto os próprios Telespectadores Sabe? Tipo, tem coisas Que eu vejo na internet E eu penso Cara, mas pra que expor isso? Pra que falar disso? Pra que expor? Sabe? Pra que mostrar isso? Então eu tenho realmente Tomado o máximo de cuidado Com as coisas que eu exponho Com as coisas que eu falo Com as coisas que eu mostro Quero que vocês tentem entender Um pouquinho esse lado Eu não sei, assim Principalmente depois que a Cecília Nasceu Eu estou mais reservada Tem momentos que eu prefiro Guardar pra mim E muitos dos vlogs Que eu gravo É pra deixar eternizado Aqui na internet Mas muito é pra mim também Sabe? É pra eu vir aqui Daqui seis meses Um ano, dois anos Cinco anos, dez anos E ver como que era Minha rotina com a Cecília Como que era o meu dia a dia Com ela e tudo Mas dentro do que eu quero Compartilhar Do que eu quero Que as pessoas vejam Então às vezes Por isso que até fica Esse vlog meio picado Assim Porque não dá pra gravar Direto Mas eu também não quero Deixar de gravar Eu também não quero Deixar de compartilhar Com vocês Então eu espero Que dê pra entender Aí gente Eu espero que vocês Continuem me acompanhando Vem uma novidade aí Tá bom? Estou soltando um spoiler Vem uma novidade aí Muito legal Que eu ainda não posso contar Mas acredito que o próximo Vídeo do canal Já seja sobre essa novidade Então fiquem ligadinhas Se inscrevam no canal E aí vocês vão ficar Por dentro de tudo Tá bom gente? Então eu vou encerrar Esse vídeo por aqui Porque amanhã eu já quero Gravar outro vídeo Pra contar sobre essa novidade Pra falar mais da novidade E mostrar também Tudo que tá acontecendo Do lado de cá Um super beijo Se inscreva no canal Me siga no Instagram E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau